Olha galera, isso aqui é inversão nova, viu? Quem é pescador fica atento Olha Aqui é o professor Pardal das pescarias Pãozinho Fica atento galera Essa é pra você copiar e fazer nas suas pescarias também Olha Você numa estaca, numa pedra Olha lá, já ficou lá Olha uma iscazinha Só um filé Show, viu? Essa aí vai ser copiada por muita gente Escou E fica seguro Primeirinha Faz uma arremessa aí pra gente ver Só a gente jogar aqui agora e tchau Rapaz não sai não Não foi Show galera, copiei a invenção do homem Ficou show Rapaz, começa uma briga cruel aqui agora, viu? Molinê de São Cantor Tá desacreditando O que foi esse? A varinha aí Rapaz, briga medão agora Será o que que é, hein? Briga pintada Foi uma puxada bonita Acho que não, eu tava muito bom Acho que é tambaqui Tambaqui Ei, é grande, viu? Ué, é doido, mano É grande, é enorme isso aí Passa pelo pau não, meu filho Isso Oh, cantada bonita, viu? O Molinê de São Cantor foi o que foi de verdade Bora, bora, meu filho Vamos Vai dar pra puxada agora A gente pega perto do Molinê daqui, ó Rapaz Amarelando Tambaqui, viu? O que? Tambaqui Deixe-lboia, deixe-lboia Oh, animal, véi O que é lindo, viu? Mas, o zaninho Show, viu? É grande, ó É Vamos botar ele pra fora Foi no Arena, 4 mil? Foi Menino, ô, tambas Tambatinga, é? É, vamos subir Subiu, negão, boiou Bota o peixe pra fora Deixa que tá saindo e bota pra fora Pesa, viu? Vamos já pesar ele A gordura na água Desce até a cabeça do peixe Ó Tocando jaulão Isso é bonito, viu? Dá pra fora aqui mesmo? Bota o dedo na boca dele E puxa aí Olá, pô, menino Que era, rapaz? Ei, galera Deixa o joinha aí Se inscreva aí Nos siga aí E já já Nós vamos fazer a pesagem Do bichão, viu? Eita, animalzão, viu? Chega que tá brilhando no sol Tambatinga Pesa aí Ai Ó, galera Agora nós vamos fazer a pesagem Do Do tambatinga aqui, ó Vamos zerar Zerou Pega o bicho Levanta, levanta Dei que dá uns dois quilos Quase três, mano Três zerado, ó Três quilos zerado, galera Então você que acompanhou aí a gente, ó Três quilos, bichão Lindo, viu? Massa demais, galera Show Esse foi top